Eu sou o Flávio Lara e o exercício 4x4 da segunda série do Pozole já está lá no www.flaviolara.com.br Você que está estudando solfejo rítmico, aproveita essa oportunidade, não vai perder, né? Vai lá em andamento mais rápido, a galera que pediu mais rápido, mas também tem bem mais lento e tem os outros exercícios e tem outras matérias também, então aproveita essa oportunidade de estúdio, tá bom? Grande abraço e bons estudos! Música